Olha aqui, eu estou no centro de São Paulo, fui tomado agora, levaram minhas mercadorias aqui, falou que ia tacar spray na minha cara de pimenta aqui, me bateu, me agrediu aqui no centro de São Paulo, tá bom família? Estão fazendo uma covardia. A gente não tem nada e quando leva a gente vai ter o que? Se a gente tem um documento leva, se a gente tem uma roupa leva, então a gente vai sobreviver de que moço? Fale aí, faz 30 anos que eu estou vivendo, sabe com... Moço, sabe quantos anos que eu estou vivendo na rua? 30 anos com 8 filhos, só que agora é 7 porque a minha filha de 3 anos morreu. Correr dos agentes da GCM com os pertences na mão já faz parte da rotina de Edivânia Maria da Silva. Em situação de rua há três décadas, ela vive no centro de São Paulo e tenta ter uma opção de renda vendendo balas e água. A truculência dos fiscais e da guarda municipal no recolhimento de suas mercadorias é cotidiana, segundo ela. Eles batem nos idosos, certo? Eu vejo eles batendo, eles espancam as pessoas, quando a gente não entrega no que eles não querem, tudo o que eles querem. Eles pegam tudo e levam tudo. E quando levam, vocês acham que eles vão entregar? Eles não entregam, eles não entregam, certo? A prefeitura não entrega nada para nós. Perto da estação da Consolação ali, eles saem levando tudo. Na Armênia, em qualquer lugar. Eles não querem saber se a pessoa está ali dormindo, se está frio. Eles pegam, botam o caminhão e saem levando as mercadorias, saem levando tudo, os cobertores. E é o Rapa também, que vai com o GCM. Eles andam com o GCM, então os pessoal têm mais medo, porque eles são polícia, né? E eles não respeitam a gente, eles puxam a arma. Se você não quiser dar o carrinho, ele puxa a arma. Ah, se correr, vou atirar. Entendeu? É muito sofrido para a gente. A região central da capital paulista é comandada pelo ex-comandante-geral da PM, Coronel Camilo, subprefeito da Sé. Também no Centro Expandido, a MOCA é administrada pelo Coronel Marcos Vinícius Valério. As duas são as únicas chefiadas por militares dentre as 32 subprefeituras. Enquanto ele estiver com o título de coronel, ele vai agir militarmente para cumprir o regime militar, como ele foi educado e formado para isso. Isso é o grande problema que nós temos, quando assume militares, seja no poder de subprefeitura, seja em prefeitura, seja no governo do estado ou seja na presidenta da república. O militarismo sempre é isso. É ordem militar impondo ao cidadão e tirando o seu direito de viver. Então, quando há essa questão militarista, haja visto que ações vai ser militarista e não humanitária. Para haver ação humanitária, precisa que os coronéis deixem o seu coronelado de lado e assumam o seu papel de cidadão. Você escolher um coronel para pôr numa subprefeitura porque ele cuida de segurança, não é a função da subprefeitura. Essa é talvez a menor das funções da subprefeitura. Sim. Tá? A subprefeitura tem que cuidar da cidade, tem que cuidar da população dali, melhorar o nível de vida da população ali. Tem que cuidar de onde tem buraco, onde não tem buraco, quando falta luz, onde isso, aqui. Esse é o trabalho da subprefeitura, pô. E o contato direto com a população. As subprefeituras da Moca e da Sé apostam no reforço de policiais militares na chamada Operação Delegada. Nessa ação, PMs trabalham na cidade durante as folgas para coibir o comércio irregular e são pagos pelo município. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, são investidos um milhão de reais por dia na operação. Realmente, a Operação Delegada, nós tínhamos 400 policiais militares, hoje são 2.400 policiais militares atuando na cidade de São Paulo. Nosso investimento é de um milhão de reais por dia nessa operação, além de ter ampliado também 2.000 guardas civis metropolitanos. Pra que isso? Seria muito benéfico para dar segurança à população, até a nós trabalhadores que somos essa população também. Não, aqui é para reprimir. Policial aqui não tem regra. Ele usa a regra da conveniência dele. Ele puxa a arma, ele dá aqueles coques no pescoço dos trabalhadores, eles botam os trabalhadores deitados e botam o pé em cima do pescoço dos trabalhadores. Eles jogam spray de pimenta só em você filmar a operação. Eles dão pancada em cabeça de trabalhador que já pegou não sei quantos pontos. Tudo isso que eu estou falando, nós temos prova, nós temos vídeo. Eles tomam mercadoria e botam dentro da mala das viaturas, sem lacre, sem nada. É um horror. Digamos que do subprefeito da regional C, por exemplo, que é o capitão Coronel Camilo, ele não recebe a gente. Fizemos várias tentativas agora, diante das problemáticas que estão acontecendo com a categoria. Ele manda o subordinado dele e acaba não resolvendo nada. Eu acho que existe até um certo deboche quando a gente participa de reunião. O aumento vem mais dessa gestão do militarismo. Depois que eles assumiram, a coisa ficou bem mais difícil para a gente. Talvez pelo próprio histórico do militarismo, eles são muito enérgicos. Então, o tipo de ação deles é muito dura, inclusive com as pessoas que mais necessitam da sociedade. Temos sido tratados como marginais, como bandidos da pior espécie. E a gente tem buscado o jeito de trabalhar, de sustentar a nossa família, de levar o pão de cada dia para a nossa casa, mas tem sido muito difícil.